O preço do boi gordo atingiu esta semana o menor patamar desde agosto de 2020, na média do indicador da Praça Paulista, calculado pela consultoria da Tagro. A rouba está sendo comercializada R$ 233,99, com tendência de queda. E o que será que o pecuarista pode esperar daqui para frente? É o que a gente vai saber a partir de agora com o analista da Red de Pecuária da Tagro, o João Figueiredo, está aqui com a gente. João, quais são as principais razões que explicam? Aliás, a rouba do boi gordo já está aí estacionado nesse patamar de 220, 223, já há algum tempo. Explica para a gente porquê e o cenário daqui para frente. Boa tarde. Petri, boa tarde. Sempre um prazer falar com vocês, os amigos do Canal Rural. Realmente, há uma desvalorização no ano acumulada, Petri, de 19,5%. O boi realmente teve uma desvalorização importante esse ano e todos nós sabemos que acompanha esse mercado. O principal fator disso é o chamado ciclo pecuário. A gente vive momentos nesse momento de alta. Ou seja, o que significa isso? A oferta de animais exterminados está com um incremento importante esse ano. Os dados do IBGE, dados que nosso indicador acompanham, já apontam para um incremento de oferta de 5% esse ano. Lembrando que ano passado já foi uma oferta de 7%. Então, esse é o principal fator. E junto a isso, Petri, a gente tem fatores do mercado interno que não estão apresentando reações tão interessantes aqui no consumo de carne bovina. A gente não está com o consumo um colosso, como diriam os pessoais mais antigos do mercado. E o mercado de exportação também, que surfou uma onda muito importante ano passado, teve uma queda muito expressiva no preço da tonelada exportada. A gente chegou a exportar carne acima de 7 mil dólares a tonelada no passado. E esse ano está no patamar de 4,8%. É uma queda mais expressiva do que no boi físico, uma queda de 30%. E outro fator também importante foi isso, foi a questão cambial. E nesse momento a gente pode acompanhar, recupera um pouquinho no sentido que vai beneficiar as exportações, mas o câmbio é no patamar em torno de 5,2%. Esse ano está em 4,7%. Então, foi uma combinação de fatores, entre eles, a oferta tem aumentado, o mercado interno não está indo muito bem, e o nosso principal comprador, que foi a China, a gente lembra que teve um embargo de 29 dias, que foi depois do carnaval. E até agora esse mercado internacional não está tão aquecido. Ele está até aquecido em termos de volume. A exportação total está apenas 5% atrás, mas a receita é muito abaixa. Então, quando a indústria está exportando, recebendo menos, isso acaba sendo transferido para o campo. Em relação especificamente ao ciclo da pecuária, como é que isso e quando isso começa a se reverter? É muito interessante, em 2021, a gente teve o piso de retenção de fêmeas, foi 34%. Ano passado a gente foi para 37% do abate total de fêmeas. Esse ano estamos acima de 43%, agora de 44%. Então, realmente, o ciclo pecuário tem mudado muito, Patrick, porque o Brasil é chamado que o boi perdeu era. A gente está com a idade média do nosso rebanho muito mais nova. Então, pode ver que esse abate fêmeas está muito mais elevado esse ano. Então, o ciclo que era mais demarcado em torno de 7 anos, ele está sendo encurtado. Com a maior participação aí, porque o mercado internacional tem demandado animais mais jovens, tem dado muito a dinâmica do ciclo pecuário. Mas a expectativa do mercado, com esse incremento que a gente teve forte, abate fêmeas, a gente está projetando aí que lá para o meio do ano que vem, pode ter um cenário mais construtivo e pode começar a diminuir um pouco a oferta e a gente vê o preço da rouba aí reagir também por esse fator. Em relação às exportações e também ao mercado interno, obviamente o consumo do mercado interno depende muito da situação econômica do país, né, João? Mas em relação às exportações, obviamente a China, que é o nosso maior comprador, também está numa situação econômica ainda não muito incentivadora. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois pontos. Bom, vamos lá começar com o mercado interno então, tá? O mercado interno realmente está andando um pouco de lado, como a gente fala, não está um ano de consumo muito aquecido. A gente tem outro fator importante também, que é a carne de frango barateou mais que a carne bovina esse ano, então tem uma competição por outras proteínas, então acho que esse fator vem pesando. A gente teve o último mês de julho, que é o mês de férias escolares, que é o mês que, sazonalmente, o consumo de proteína é mais baixo. Então, nesse cenário complexo no mercado interno, tem alguns pontos que começam aí a apontar com um pouco de esperança no horizonte para o último trimestre do ano. Quais são eles? Essa potencial redução na taxa de juros que já aconteceu agora, redução de 0,5%, bastante importante, isso pode levar a um aquecimento do consumo, e também é sabido que no final de ano agora, depois de agosto, outubro, até o final de ano, as festas de finais de ano, dia dos pais, dia das mães, realmente costuma ter um aquecimento sazonal do consumo de carne bovina, mas realmente a gente não deve ver algo tão espetacular daqui para o final do ano, mas a gente tem para o final do ano um pouco mais de esperança. E o que a gente pode falar sobre rentabilidade, né? Porque a gente tem aí preços da rouba em patamares baixos, mas tivemos também redução do preço do milho, tivemos redução do preço do bezerro. O que dá para falar em relação a essa questão, hein, João? Perfeito, só deixei o comentário final em relação ao mercado de exportação, perdão que eu pulei esse finalzinho aqui. Hoje, realmente, como você bem comentou, a China do total que a gente está exportando de carne bovina hoje, que é em torno de 25% que a gente produz aqui, desses 25% que a gente exporta, 60% vai para a China. Realmente, a China teve um ano bastante complicado, a demanda não está tão atestida por lá, mas também é a mesma coisa. Sazonalmente, pode ser que o finalzinho aí, eles costumam fazer um estoque importante para o final de ano, ter um novo chinês na sequência. Então, realmente, pode ser que as coisas melhorem um pouco, mas não são muitos construtivos até agora. A gente teve aí um dado importante hoje, que teve uma valorização importante no preço da carne suína na China, então isso, no longo prazo, pode ajudar um pouco o mercado de boi também, mas, realmente, o mercado de exportação está muito complicado. A indústria, a pecuária como um todo, foi o que permitiu que o boi chegasse a 350, então, realmente, está bastante pressionado com a queda de 30% no mercado de exportação. E, falando agora um pouco de custo e rentabilidade, realmente, tem alguns estudos importantes, a gente tem acompanhado. O cenário de custo desse ano é muito mais construtivo, porque o ciclopecuário, ele diminuiu o preço do boi, mas, também, ele pressiona o preço da reposição. Então, a reposição teve oportunidades muito interessantes. O preço do bezerro acompanhou a queda do preço do boi. Ele caiu bastante, os insumos tiveram uma queda interessante, tanto eles, que alimentam o animal, como milho, farelo de soja, também ureia, outros insumos também de fertilizantes, são importantes para a pastagem, tiveram uma redução. Mas, o que acontece nesse momento, Petra, e muitos pecuaristas que estão nos ouvindo agora, estão carregando o custo do ano passado, que é o milho do ano passado, que é uma reposição do ano passado. Então, acho que, a partir de outubro, a gente vai conseguir desovar todo esse bezerro que foi contado um pouco mais caro, e, ano que vem, a pecuária vai entrar num cenário muito mais materializado de custo mais baixo. Perfeito. A gente conversou com o João Figueiredo, que é analista, Head de Pecuária da Tagro, e que, a partir de agora, vai estar conosco mais frequência aqui no mercado de companhia. Obrigado, viu, João, pela sua análise e até uma próxima. Obrigado, Petra, prazer em falar com vocês. Contem conosco. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.